Eu não sou culpado de nada, ela que bebeu no meu copo Sabotaram essa bebida, essa menina com a n-ball Me ouvia a brisa bater, eu não via onde tentar esconder Eu via de longe os falsos correr, quando tava escuro eu não podia ver O Androids fracos não é a T, eu brabo fazendo rap Mano tu vacila, tua mina me faz boquete No cap, no cap, tá em 777 Rocks, tá em 777 Rocks, tá em 777 Androids fracos não é a T, eu brabo fazendo app Mano tu vacila, tua mina me faz boquete No cap, no cap, tá em 777 Rocks, tá em 777 Rocks, tá em 777 Eles precisam de ajuda, ela precisa de ajuda Mas ele não te ajuda, mas ele não te escuta Androids fracos não é a T, eu brabo fazendo app Mano tu vacila, tua mina me faz boquete No cap, no cap, no cap, tá em 777 Rocks, tá em 777 Rocks, tá em 777 Eu não sou culpado de nada, ela que bebeu no meu copo Essa menina com N-bomb, eu via a brisa bater Eu não via onde tenta esconder Eu via de longe os falsos, correi, quando tava escuro eu não podia ver Androids fracos não é a T, eu brabo fazendo app Mano tu vacila, tua mina me faz boquete No cap, no cap, no cap, no cap, tá em 777 Rocks, tá em 777 Rocks, tá em 777 Rocks, tá em 777 Androids fracos não é a T, eu trilha no meu caminho A destina do A, vencer já sabia desde menino Eu sigo evoluindo e o segredo eu não digo Faço 10 a 0 no flow e ainda sigo indo Lindo, vou fugir do limpo Não me levo então a sério só porque sou o mais gringo Dropo dessa build e deixo tudo mais colorido A net se assume, eu juro ainda vou ficar aí Androids fracos não é a T, Androids fracos não é a T Androids fracos não é a T, Androids fracos não é a T Androids fracos não é a T Androids fracos não é a T Androids fracos não é a T